Vou até ficar um pouquinho de longe observando, tá bom? Só pra... Vou dar uma eda agora. Não, o tio Red, ele deixou, ele falou assim, Qual que é essa cola? Jackson Miranda. J-A-C-K? Som, é som, Jackson. R-A-C-K, Príncipe Jackson Miranda. Ah, entendi, tá subindo lá, né? Não, o tio Red me levou. Oh, doutor. E aí, será que eu vou dar um tiro nele aqui agora? Não, não, não. Sou pra lá, milim, ó. Marba... Foi. Fala com o tio Red. Pega o rapazinho. Ele me levou e falou que manda lá. aqui ó, vai pagar pelo C, viu? você também, cara você vai pagar por ele, viu? corre, corre vai pagar por ele, tá? vai pagar por ele, viu? calma, 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 que isso? o recado tá dado volta aqui, seu corno seu corno da cabeça enlatada toma tá dado o recado, viu? Jackson, mirada você tá na sua vetria? querendo roubar meu carro na minha cara, ô Leão Bado sai daí é eu seu amigo, cara, empresta pra mim puta que palio me dá carona vai, bolha até a garagem, cadê o bagual? sei lá do bagual, entre aí, bolha entre aí obrigado